E o Comercial tentando buscar mais uma vez o ataque. O Comercial vai tentando armar, chutou de longe. É tiro de meta para o goleiro. O pessoal chegando, agora sim, Zé Neto. A equipe da Votoporanguense tem mudanças interessantes. Mas acho que não vai dar tempo não, o jogo está pegando com velocidade ali. O chute foi para fora, o segundo chute agudo do Comercial. O Felipinho tentou. Cardinho. Ele joga a bola para dentro da área novamente. Corta a zaga do Comercial, sobra com o Votoporanguense. Bate e rebate. Gabriel Barcos chutou para o gol. Max Muralha pega a bola. Nesta noite maravilhosa, campo muito bonito do Mirassol. É campo de Série A1, né, Jociano? E a Votoporanguense toca mal. Felipinho rouba a bola. Parte para cima tentando buscar espaços. Toca a frente com o Rafael Tanque. Rafael Tanque toca para trás. Votoporanguense chutou. O Thales pegou. Gol! Gol do Comercial! Depois de uma bela batida aos 13 minutos, o Guilherme Pitbull arriscou. O goleiro Thales rebateu. E não teve jeito. Caiu no pé do atacante. Corta a zaga do Votoporanguense. O Comercial marca muito bem em cima. Felipinho com ela dentro da área tenta o salseiro. O Guilherme Tanque bateu. Gol! Gol! Do Comercial! Aos 25 minutos do primeiro tempo, Felipinho fez o salseiro dentro da área. Sobrou para o Guilherme Tanque, Rafael Tanque, ele é goleador, ele bateu, ainda triscou na trave e entrou. 2 a 0 para o Comercial Futebol Clube de Ribeirão Preto. Gente deixando o seu alô, o seu recado pelo nosso WhatsApp que está na tela. Olha o Israel chegando, cruzamento para dentro da área. Gabriel Barcos, gol! Gol! Do Votoporanguense! Aos 35 minutos do primeiro tempo, o Israel buscou a linha de fundo, fez o cruzamento. E ele está lá. Gabriel Barcos, o 9 do Votoporanguense, guardou de cabeça. Agora, 2 a 1 em Mirasol. Gabriel Barcos na cobrança. Marques Muralha no gol. Gabriel Barcos partiu para o... Bateu! Gol! Gol! Do Votoporanguense! Aos 7 minutos do segundo tempo, o Votoporanguense empatou a partida. Agora está tudo igual. 2 a 2 em Mirasol. Com ataque, cruzamento. Tentando, Gabriel Barcos soprou para o Votoporanguense. Bateu na trave! Numa jogada perigosa, a bola bateu na trave! É aquele detalhe, né, Zaneto? O Lucas mesmo partiu para a cobrança do escanteio. Pode ser perigo para o Votoporanguense. Pode sair o terceiro gol da partida. Bateu o escanteio. Muito bem cobrado no segundo pau. Sobrou Tales em cima da linha! A bola ainda continua... Tchau, tchau! Tchau, tchau!